Que sede. É. Eu não consigo dormir. Becky. O Ramon me diz que estão saindo com as meninas. É. Elas são gêmeas. E como são as garotas dessa idade? Elas ainda não sabem muito, não é? Por quê? Não sei lá. Nessa idade eu não fazia o que eu faço hoje. Pode ser. Você quer tentar comigo? Eu gosto do seu marido. Fala pra ele.